Olha o Imagino! Robo! Datanx! 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 e não vou cober tudo você vai me dizer mas como você pode cober com um 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 eu um 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 E aí nós temos que ver... O que é isso? Você quer que eu tenha algo? E... Se o que eu acredito Se o que eu acredito Vai acreditar alguém Não alguém, cada vez Se eu dizer agora Isso pode ser... Eu vou te dar isso No começo vai perder E aí? E aí? Depois de 6 ou 7 horas, vai começar todos a fazer as acionistas! Mas... Não sei se não sei... Não sei se não sei se não pode acontecer. Não sei se não pode acontecer. Estas são ferramentas... muito interessante. Pode passar por isso mesmo. Vamos lá. O que você diz? Como você está? O que você está fazendo? Arruçou, 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 arruçou todos agora! Assim! Vai o passar todos juntos, vai arruçou todos agora! Assim, é assim que é conhecido que nós vamos vermos. E então, ou seja, em 2 meses, ou seja, em 8 meses, ou seja, em 420 anos, nós vamos vermos em uma hora. Entendido! Então, eu sei que é uma coisa que eu sei. Eu sei que eu tenho, eu estou passando. O que é isso? Não se levante hoje em dia, o que você está fazendo? Ajá! Você está na verdade, ele disse. Você está em dia, em dia. Você está em dia, o que você está fazendo? Não se levante hoje em dia, o que você está fazendo? Não se levante hoje em dia, o que você está fazendo? Não tinta tudo isso? É? Há a chance de ter jogger? É? Você quer que um minuto para aqueles que tinta um coronavírus? Ou coronavírus, como você quer dizer, você quer dizer. Vamos! Olha, vocês viraram de cima os Grammar Natsis, essas pessoas do internet. E... 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 Um minuto para todos eles. E... E... Um minuto para todos eles, o mesmo? Um minuto para todos eles. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Obrigado, meu coração. Eu amo. E... 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 Vamos lá. Eu vou te dizer agora, o que acontece? A fase. Existem dois homens, hoje em dia. Deixe o outro, o outro, o outro sistema, o outro planeta, não nos afina. Agora, nós falamos sobre os homens. Eles funcionam a todos, a todos nós, a todos os outros. Não se torna a todos. A todos nós, nós estamos a todos. E eu falo, então, não sei o que fazem os outros, mas nós temos dois idões, dois categorias, são as pessoas que realmente fovam, e eu falo, não sei o que fez. Desculpe, por que eu ainda não posso ficar com isso? Eu sou como uma mulher, eu quero me ativar para ficar com isso, para ficar com isso. Esdúr, olha o meu amigo, o Glicucco. Então... Eles, então, sabiam. Eles me ajudaram com as pessoas. Másquas, rizos, leves. Eles estão chegando por ponteir. Eles vão morrer. Isso é uma categoria. Eu não escrevo que minha mãe... minha mãe... minha mãe... minha mãe... Ele me desfizou Ele veio e disse Ele disse E se não conseguimos Para irmos fora E se vem aqui O que vamos fazer Minha minha mãe Que tem Que tem Que tem medo de morrer Que tem medo do coronavírus Então Uma categoria é a minha mãe E todos E a terceira é a terceira Que são as caras Mas são as caras Mas são as caras Como eu posso dizer Aqui é o Aqui é o Aqui é o As caras Aqui é o As caras E eu Para o que aconteceu E todos Porque agora eles começaram a fazer E as caras 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 Que tudo é Que é É É É É Alexandros Alex Gay Sólo É 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 E eles tentam dizer que não tem nada, não tem nada, não nos esqueçam agora. Nós queríamos que nós colhamos com outras doenças em essas partys e em essas carnavalhas. O que vai colher agora com o coronavírus? Eles são os mesmos que não estão deixando as minhas mães. Eles falam, olha lá, pô pás? Mas eles deixaram para ir. Porque depois do nosso coração, depois da segunda, ainda é claro, depois da segunda. Depois da segunda, eles falam, irmão, irmão, não posso, não posso, não posso. Agora, vamos lá, vamos lá. Mas o terceiro não pode acreditar. Vocês falaram com pessoas aqui, que não poderiam acreditar. diziam que com a presença do Instituto que ele disse que que ele está ativo mas isso é muito para as carnavales é para as carnavales, é para as carnavales é e para as carnavales, das carnavales, das carnavales e das Xanhthes não é a querida aqui o Ministro disse que que vai ter e par这么, e que de sequer as touros que Que finalmente o tempo vão fazer e a respeito da toda a cidade AH! Eu vou te cair! O que você fala agora? Não me digam que eu tenho cair as irmãs! Tão de ser? Vou te acirar! 23€ em torno? Que você vai te dar? Deixe? Sim, eu tenho de jair hoje! Sim! Não me acarabas agora! Você vai te cair! E aí, depois de uma hora, eu vejo a acolação... Ei, filha, não vai... Não vai fazer isso, porque... Alguns foram desesperados. Lá, mas desesperados... Pomemou o turismo! Agora... Na verdade... O Έlidas, bé, é Aselho É apístevoso Que estamos no 2020 Zamos no 2020 E ainda a televisão Em tempo do internet Estamos passando Pelo menos estas Sista mais Sista mais tomada que era. Uma entrevista mais realista, que é o diavícdio, que é o trigo cura nós. Vem o que passamos. E se não o dizem, nos observam, videm, nós também acreditamos. Está vendo, nós temos. E é isso. E é apístevoso, como é, se o lãor, é a vermelha, ou seja, ou seja, como se mostraba, ou seja, além dos canais, a teleha, e as outras, é a mazicação. Então, eu não posso acreditar no pânico que, em 24 horas, eleveu e ajudou em supermercado, em farmáquia. Ele me entregou um filho antes e disse que ele é com a quimioterapia e acctinofolias, e o anociopitico dele é praticamente peçado. Ele é, em portanto, com a quimioterapia e não posso ver, eu não posso ver, Másquas, minha irmã E eles estão indo agora Másquas, não são as fármacas Aquelas que foram fechadas por tempo agora Eles estão indo para as outras Másquas, essas que são as leinárias E eles estão vendendo 2 euros Másquas, que é uma másquinha Para o aváfismo Não é uma másquinha para os ovos E isso vai me dizer Viu e pôrta e pôrta E ele está vendendo e pôrta Mas com o panico Que é uma coisa que foi fechada Que é uma coisa que foi fechada É assim, é uma coisa É tudo isso Todas as minhas Tremas, que são tão grande Com 3 ou 4 cruzadas Em Alemã Que são muito bem Em saúde Eu não digo Para não dar importância E eu não sou Eu não sou Eu não sou O tipo O tipo A gente vai virar A gente vai virar Não vai virar A gente vai virar E a gente vai virar E a gente vai virar E a gente vai virar Peitridi, obrigado amor meu Na te aprofugues, na propraceres Na te proteger, na proteger Estes teus teus teus, na proteger Ataus que são, em contos, se Em incêndio em situação, entanto? Estes os idade, os que são Hrônios problemas, carciopatheis Carcinopatheis, tê-tia Trata, sem panico Sem nada, sem nada, o veja O veja, o veja O veja, o veja, o veja O veja, o veja, o veja, o veja O veja, o veja, o veja, o veja, o veja, o veja O veja, o veja, o veja, o veja Δηλαδή, είναι φρικαλαίο Όλο αυτό που σημαίνει Πραγματικά είναι φρικαλαίο Και με αυτόν τον τρόπο Θα δούμε περιστατικά Που θα μπορούσαν να είχαν προστατευτεί Με σωστή ενημέρωση Χωρίς panico, με ψυχραιμία Μπορεί δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα Επειδή οι υπόλοιποι εμείς δεν ήμασταν Ψυχραιμίοι όταν έπρεπε Ντοφαρκουδίτσα Καταλάβατε? Επειδή οι υπόλοιποι Οι μη που ανήκουμε σε μη επικίνδυνη Ζώνη Δεν ήμασταν ψυχραιμί Θα σκοτώσουμε κόσμο Πώς είναι το ποδοπάτημα Σε μια τέτοια που οι αδύναμοι ποδοπατιούνται Οι κοντοί, οι αδύναμοι Οι μικροί, οι μικρόσωμοι ποδοπατιούνται Έτσι συμβαίνει Σε θεωρητικό επίπεδο Και σε τέτοιες περιπτώσεις Δηλαδή λίγο Λίγο να γυρίζει ο εγκέφαλος Να κοιτάμε λίγο και θα μου πεις Με το τι παραπληροφόρηση παίζει στο διαδίκτυο Δεν παίζει τώρα Δηλαδή ο καθένας ανεβάζει το μακρύ του και το κοντό του Γάμισέτα Οκ, παλούκι λούκ Αλλά υπάρχουν και μερικά μέσα Μερικά σημεία στο διαδίκτυο Όπου μπορείς να ενημερωθείς όμορφα Σοβαρά Ένα παιδί ας πούμε μου λέει Ρεσάκη που Του έδειξα κάποιες πολύ ωραίες έρευνες Που έγιναν ξέρω εγώ Σε πανεπιστήμια της Αγγλίας Με ανθρώπους που μιλούσανε Επιστήμονες που μιλούσανε Για το θέμα ας πούμε Και το αναλύανε και έλεγαν Τι πρέπει, τι δεν πρέπει Τι να πιστέψουμε, τι να μην πιστέψουμε Αυτά τα εμπιστεύεσαι Σου μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί Τώρα το τι λέει ο Γιαννάκης Ο Βαγγέλης που έκανα το post Και βρήκε τώρα Αυτή τη φωτογραφία Που λέει ή θα πεθάνουμε Ή τελικά στα αρχίδια μας όλα καλά Δεν αρκεί Τέλος πάντων Φτάνει σαν και τζάμπα τα λες Θα σου έλεγα τώρα κάτι Αλλά τέλος πάντων Ας πούμε ότι δεν το διάβασα Τζάμπα τα λέω Τι θα πιτζάμπα τα λέω Τόσος κόσμος βλέπει Δέκα χιλιάρικα σήμερα Ζωάρα Πού πως ζεστάθηκα όμως Εντάξει Γιατί να μην τα πω Μετά θα το δει και τόσος κόσμος τότε Να προσπαθήσουμε να κρατάμε την ψυχραιμία μας δε μαλάκη Ειδικά εμείς οι νέες γενιές Που είμαστε πιο ομορφωμένοι Ας το παλέψουμε λίγο Να συγκρατούμε κάποια πράγματα Εγώ τη μάνα μου δηλαδή τη μάλωσα Τι λέω ηρέμισε ρε Πας καλά Δηλαδή τη μάλωσα Τι είναι αυτά Σε βλέπουν και τα εγγόνια σου Α Το παιδί Το παιδί Τα χέρια του τα έπλυνε Α Εντάξει Ρέμισε Ζεστάθηκα τώρα Να και πάρει και τη ρόγα που θέλεις Άτε Λοιπόν Τι έχουμε σήμερα 12 και 10 πήγε Λοιπόν Ενημερώνω Ότι Τι να κάνω τώρα Άντε θα το κλείσω Κι αν κρυώσω θα του ξανανοίξω Δεν γραμιέται Τι θα κάνουμε Μαλάκα 10.000 άτομα Σήμερα όντως δεν τίθηκανε τζόκερ Τίτλος Αισθητή Μείωση Αισθητή Μείωση Στις πωλήσεις Των στολών τζόκερ Στο φετινό καρναβάλι Αα θα πεθάνω Λοιπόν Mike Polsi Καλησπέρα ψυχούλα μου Που είσαι μωρί Baby diva Τι έγινε βρε ψυχούλα εσύ Λοιπόν Πέρα από την πλάκα Για να ξεκινήσουμε Και το παιχνίδι που θα Παίξω σήμερα Ευχαριστώ που είστε εδώ Να ξέρετε ότι είστε ασφαλείς μαζί μου Δεν θα κολλήσετε πράγματα Τώρα Στο σαλόνι σας Και τα λοιπά Δεν τρέχει Δεν διατρέχει κάποιος κίνδυνος Αν τώρα Αβατίσετε το σόλο Το stream Και βγείτε έξω Αυτό δεν μπορώ να το Δεν μπορώ να Είμαι σίγουρος Δεν μπορώ να σας δημιουργήσω τίποτα LK Μαδαφάκα Δεν ξέρω Μπορεί Μπορεί να κολλήσετε Μπορεί να μην κολλήσετε Δεν ξέρω Τώρα δεν θέλω να σπέρνω και εγώ πανικό Δεν είμαι από αυτούς Και τέλος πάντων Έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα Θα πεθάνετε όλοι Άμα δεν Άμα δεν βλέπετε stream Όπως σήμερα ήταν η τέλεια ευκαιρία Έπρεπε να το εκπιταληφθώ με αλαξί Έπρεπε να κάνω καμπάνια Για να μπει κόσμος Και μπήκε Χωρίς καμπάνια Γιατί μπορώ Το stream έχει αντισώματα Πρέπει να βρω μια τάκα Ακόμα δεν μπορώ να ρευτώ Κάποιος δεν με χτύπησε Την μπλουζάρα έπαιξες Δεν θέλω να περί αυτολογώ Αλλά τέλος πάντων Τέλος πάντων ζούμε μια κατάσταση Κάπως έτσι Κάπως Το παιχνίδι τι λέει θα το δείξει Ωραία Κλείστε το Για να δούμε θα ξεκινήσει Ωραία το βλέπετε Paranormal Hong Kong Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Olá, e você está aqui do Toto Júri? Meu Deus! Olá, eu sou Jai. Hoje eu sou Jai Jai e eu sou Jai Jai. Hoje eu sou Jai Jai e eu sou Jai Jai. Hoje eu sou Jai 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 Jai. Hoje eu sou Jai Jai Jai. Quero com que você faça a melhor coisa e se transformar o dinheiro. Você não dá para acabar com o dinheiro. Bem, eu já sou Jai Jai. Ok, eu já sou Jai Jai. Sente com Jai Jai. Ah, eu sou Jai. Eu sou Jai. Eu sou Jai Jai. Meu Deus. Não posso entender as cinês com as coreãs. Com as japonês com as follow Kathy? E por que é assim? Ah, tem que muito bonita grafica. O gravou tudo, eu vi na screenshot. É aqui no trailer. Parascrew! Obrigado. É um fãço, não é nada. Não quero a bater! Pegue-o! É uma grande diferença de instrumentos. É uma das minhas, chineses, japoneses e japoneses. As japoneses, eu tenho certeza de que os japoneses... Não tenho que ser muito na língua em inglês. Mas me parecem os mesmos. Estas são como o Parasite. Xencap Xencap Malaqueis crioça E também me lembro que A gente tem um pouco aéreo E agora A arida é um pouco É um pouco Quando a gente tem um pouco O que é o tempo Então Preocê-se Gáme-se É um pouco Malaqueis Ah, tão bom É um pouco Obrigado, eu vou ser Eu vou ser Obrigado Eu sou seguro que ele quer algo aqui Por isso, vamos ver aqui Vamos ver aqui Nyo 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 Quem me vê aqui, tem o que quer Nyo Nyo Rê Lígia 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 Oh! Rê, Katerina! Acóma não já começamos, Rê, Katerina. Cártese, assim, para saber mais. Ah, que maláquo, Rê! Hey! Shift Run! O que é isso, com o Shift Run? Mãe! Kostas, agradeço, senhora minha filha. Nata, o chifre de vocês. Obrigado, men. O som é gama. É gama. É gama. The Bulldog Moto Vlog, meu irmão, filho da casa. O que você põe, cara, meu amigo? Está fechado e precisa estar aqui. Estou no dialo, cara! O que você põe, cara, cara! Xaguaris! 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 Caguaris! 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 Apo astma! Apo astma! Nato, to kledi! Nare! O paalios! Today, we're actually reported the comedian gamer. Caguaris, psichuula! Today, we're actually reported the comedian gamer. Today, we're already reported the... World wakes, I ran, but little dead smell. When I arrived, I found that the bad smell came from a unit on the second floor. I knocked on the door for a long time, but no one responded. Just as I... And it was reported the man in the third floor. Finally, it was a little girl, it looked like a girl, but six or even seven years old. I was opened the door! 약 that! I was scared for small girls, because that are so scared in horror games. Nata! Nata! Eu vou pegar a minha vida Eu vou pegar Eu vou pegar Vou pegar Eu vou pegar E vão pegar O superstar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Don't me diga agora que eu primeiro vou fazer isso Primeiro vou fazer os documentos O que o fãcão não te preocupa Tchau, tchau. o que você quer dizer? Você está amando a família é o que você quer dizer? o que você quer dizer? entanto, o que você viu e isso significa que... o que você quer dizer? A CIDADE A CIDADE A CIDADE Pana Giota, não é nada a gente não está aqui não é muito bom esse é um cachorro tudo isso, tudo bem que eu consegui a gente a gente está aqui 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Ele tem um dedo em um dedo Ele pode ser de ativado por o Deus E o dedo em cima Tem um dedo em cima E tem um dedo em cima Um dedo em cima E o meu dedo em cima Não está em cima Tem um dedo em cima Tem um dedo em cima É um dedo em cima O Marble Mas, mas o eu tenho O Marble, o Marble, ré Ah Tô balei, o 1 Hacete e outro O Nassuga, agora eu te vejo Ateleia máscada Se nostra atives Acaba de quem não é É fácil Cora 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 Não, provavelmente não vai lá Então, não vamos ver Algo que está faltando aqui Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vamos lá em cima Vou colocar esse aqui Não tenho esquecido isso Suidos O que? 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 O que é isso? Rê, Lio! Por que as pessoas são assim, essas coisas? O que é isso? Lio, não tolmesse... Não tolmesse e se acerse, Lio! Nós vamos muito mais. É lá, que frame drops é essa agora, velho? Não é o frame drops, é uma... Wobble, Wobble! Ó, vamos lá! Oh! É a cidade de Griez, vamos lá. Locked. Não tenho o motion bler, vamos lá. E não tem opções. Vamos lá. Tem no início. Agora, vamos lá. Pai, grie, 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 grie. Então... Pai, aqui, está sucedido? Pai, pode me ajudar? Pai, meu amigo... Pai, ele é bem melhor. Pai, garota... 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 Pai, garota, garota... Talismans on the table. Time for her to let go. On the Hungry Ghost Festival, when the Cock, Cock, Cloak. Onush is still cocking. Saki. Don't die. Remember, never open the door, no matter what she says. Don't die. Take the Chinese Talismans and perform the exorcism. Chinese Talismans. There. 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 O que é isso? Tem... O que é isso? E você sabe o que está acontecendo agora? Vou me dar um pouco para que eu tenha um caminho. Vamos, por favor, vamos para a minha viz. Vamos lá. Mãe, vocês já sabem, eu já fiz muito tempo. Fugiu, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Está fechado Se vai ficar mal, eu sei que... 6h30, ele vai para o mercado Às 18h, ele vai fazer um dia em dia Às 19h, ele vai fazer um dia Às 19h, ele vai fazer um dia Ele vai fazer um dia A inglês, ele vai embora O que ele fez? Prepare! Páçaí! Tí? 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 Cook dinner, λέει. Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é isso? O que é isso? Não tenho pegado o conceito do relógio. Pega na cozinha para comer no diner. Que cozinha não está ouvindo agora? Lala, 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 lala! Essa é aonde ela? Qual é a... Para saber... Quando ela passa aqui... Legal! ... E aí? ... ... ... Não pernao, Carla. Malaquias, precisa ir na pau. A gente... A gente... Vamos... A casa é muito bem, vocês malas... É muito bem... A casa não era bem Que diz? Para a sala de dentro, na sala de casa? Quando a sala é dentro? Ou para a sala de lá? Eu estou praticamente a pausa, então vamos ver, eu estou aborindo! Que está que está fazendo! Eu estou aborindo, que você é meio que está do que está indo. Bem, eu não estou aborindo, não estou dizendo, não estou aborindo. Mas eu estou aborindo, mas eu não estou aborindo. Mas ela não está aborindo, então não está bem? É tão tranquilo dentro, talvez devemos dar uma olhada. O que eu faço? O que eu faço? Por que você diz que não é? O que eu faço? Vou pegar a minha cabeça. Ele diz Obrigado. O que eu faço? 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 Não é uma pessoa. Alguma. 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 Eles não gostam de subir nosso canal. Nata. Os youtubers são os homens. Em uma pessoa. Nós precisamos encontrar outro maestro psíquico. Estar em uma pessoa que não pode. O outro. O outro. Vamos ver outro. Agora. Agora. Se você quer dizer que nós nos pedimos alguém, aqui estamos. Aqui estamos. Aqui estamos. Eu tenho uma. Uma mãe. Lock. Eu estou sempre. Eu estou sempre. Eu quero dizer que isso não vai por aqui. Eu quero dizer que isso não vai por aqui. Eu quero dizer que isso não vai por aqui. A fã da fã. Porque se estra. Al不是 o outro. A fã da fã. Vamos! Eu vou para a fã. Eu vou estar. Eu vou estar. Eu estou. Um somente. É tímido. Eu tommos. Eu vou estar. Eu vou estar. Um somente. E aí E aí E aí E aí E aí porque não tem um saco vamos pegar o portofolio o que eu esqueci my wallet tênia o que eu sinto vai ficar com uma malha Ah, cara, Misha. Ah, cara, 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 cara. Hahahaha, como é que não se lembrou? Antes de sereno, eu ainda me ajudou uma vida. Você pode me dizer. Você não tem uma empresa de um set de equipos. Aqui tem um DVD. Muito邪. É o que você usou antes de sereno de sereno. Mas se alguém que esteja com essa camcorda, vai ser curto. A backup videos você mesmo. No servidor. O Razor. Isso não é servidor. Eu não acredito. e a música muito legal O que é isso? Por que a música está fazendo isso? Eu não sou muito bom com a graféia, essas são as monas. Tremendo, tremendo, eu vou te dar um todo agora. Eu não sou muito bom. Eu não sou muito bom agora. Tchau, gente. O que você quer fazer agora, não entendi. O que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? Nato! A nova bagua symbol. Para não acerir, não acerir. Uma foto bonita e temos aqui. Tentando! 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 deve ser, diz assim assim bom o 5 diz que deve ser mais longe não assim não o 5 bravo o 8 diz que é que é isso é isso é isso isso é faz o 2 faz o 2 e o 2 o 2 é errado o 3 é olha olha o 2 é o 2 é o 6 é o 2 é o 3 é o 4 é o 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 1986 12 14 εγώ είμαι 4 με περνάει την περνάω 10 μέρες όποιος γεννήθηκε το κοριτσάκι το περνάω 10 μέρες κυριολεκτικά και ζωγράφιζα και καλύτερα κάποια 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 η μητέρα μου θα έρθει στο περνάω όταν η αδερφή ευκαιρία εγώ είπε εγώ εγώ σου λύνει what missing δεν τα παίρνει εδώ μεταξύ what is missing in here now πάντε ρε μαλάκες για τσίσα θέλετε και τσίσα ο να σου κάνεις ο όχι ρε Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu acredito, eu não acredito. Eu acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu 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 acredito, eu acredito. Eu acredito, eu não acredito. Agora, eu vou me acercer e mais longe. Aqui, eu tenho que ficar aqui. Então, aqui, eu vou ficar aqui. E eu vou ficar aqui. Está bom? O cara! O que é isso? Esse não foi o som. É uma das coisas que... ...missing... Para o cobrinho. Agora, apenas um. Ele vem ele. Ele vem... Deixa eu ver. Não tenho nada. Eu acho que não tenho nada. Eu acho que não tenho nada. É muito louco. Não me lembro. Eu não quero ir para... Eu estou triste. Estou tudo? Como eu vou agora? Estou aqui. Estou muito louco. 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 Então... Eu acho que tem um problema aqui. Não. Eu estou com a chance de ver aqui. E aí eu posso pésar. É assim, papo, por aqui. Vou fazer isso, irmão. Eu acho que é isso, irmão. Eu sou o que eu sou. Estou no domínio, não estou? Você está aqui? Estou no domínio, não estou. Estou no domínio. Estou no domínio. Estou no domínio. Estou no domínio. Estou na potência. Estou não tem a什麼 stood, mas eu não te confio aqui agora. Não vai, não vai. Traghanás é a mãe sua. Zmo e Nil. Obrigado. Eu quero que eu peguei. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. A meninais. Vamos lá. Vamos lá. O que você quer dizer? Tocano! 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 Tudo mate, eu. Mata. Vir, senhora. WTF... O que que faz agora? O que você faz? O que é isso aí? Acolhou um tremendo e me trelai essa música. Tem muitos olhos na minha irmã. O que é isso aí? Guay姐, Guay姐! Você está indo para onde? Falau Kiki do rumo de Kiki. Onde está o rumo de Kiki? Onde está o rumo de Kiki? Onde está o rumo de Kiki? Olha, como é o Silent Hill? Está indo? O Silent Hill, este mudou para sempre. Para sempre. Feliz cumpleaños! Onde está o rumo de Kiki? Silent Hill 3. Locked. Onde está o rumo de Kiki? Onde está o rumo? Onde está? Demó? Está o rumo de Kiki? O que está o rumo de Kiki? Está em Facebook? O rumo de Kiki muro? Ah, vai virar mais. Vamos lá para ir. Ah... Vai virar os outros. O que é o problema agora? O que é o problema? 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 O que é? O que é o problema? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto